E aí pessoal, parece que a final da transição mexeu com o profissional, o senhor vai entender porquê. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Sabe que quando a gente foi ver a decisão do time de transição, a gente sabia o que encontrar, sabia que ia ver Elias, sabia que ia ver Bitelo, sabia que ia ver Pedro Lucas, sabia que ia ver o goleiro Felipe. E a gente já viu que eles subiram, sobretudo o Elias, o Pedro Lucas e também o goleiro Felipe. O Bitelo ainda não, tá jogando as partidas ainda da transição na Copinha. Mas, o que isso tem a ver com o aumento da nota interna desses jogadores, em especial Elias e Pedro Lucas. O Grêmio tem, neste domingo, enfrentamento com Palmeiras. Nós já sabemos que serão relacionados pro jogo Elias e Pedro Lucas. Pedro Lucas pra mim é uma surpresa. E a surpresa é maior ainda quando colocado em cima do que eu vou dizer pra vocês. O Grêmio procura por um meia internamente. E vocês têm visto a gente falar muito aqui dos testes do técnico Wagner Mancini, que tem muitas vezes utilizado três rolantes, muitas vezes utilizado a figura de até mesmo mudando pro 3-5-2, criando outras situações, porque enfrenta dificuldades pra posicionar ali. O Jean-Pierre, que vai ser o meio amanhã contra o Palmeiras, o Grêmio confirmado depois do treino da manhã dessa segunda-feira com o 4-2-3-1 e com o Jean-Pierre, aquele Grêmio que a gente já tinha anunciado pra vocês, é o time que vai pro jogo. Mas, é preciso começar a posicionar o crescimento interno de Pedro Lucas e de Elias. Pedro Lucas é o meia articulador típico de pé esquerdo. Quando solicitado ou questionado, eu sempre disse, olha, esse é um jogador que precisa basicamente melhorar um pouco as suas questões físicas, mas é o mais talentoso de todos eles, principalmente porque é o mais inteligente pra jogar, sabe jogar futebol, conhece o riscado e é um jogador que eu acho que com ritmo vai ajudar. Eu não imaginava que ele fosse ajudar agora, mas em nome dessa relação que se colocou Pedro Lucas e mais, em cima dessa necessidade e dificuldade até mesmo de um substituto pro Jean-Pierre. Eu não tô nem falando em começar jogando porque não existe chance disso, mas um substituto. A gente vai à loucura de imaginar que Pedro Lucas já ultrapassou Campas. Isso mesmo. Então, o Grêmio vai ter no banco de reservas duas situações que podem sim modificar um pouco o status do time. O Grêmio vai com o Breno, vai com o Wanderson, com o Jeromel, com o Kahneman e com o Bruno Cortes. Até aí, nenhuma dúvida, o Rafinha tá fora, a gente sabe porquê. Certo? A partir daí nós temos definidos o Thiago Santos e o Vigacante. Definidos, Vigacante que foi convocado, que nós vamos perdê-lo, mas que tá ali nessa situação. E Jean-Pierre. Aí tu pensa, o que nós podemos fazer do meio pra frente contra o Palmeiras? Jean-Pierre começa a partida. A dúvida entre Jean-Pierre e Lucas Silva é uma dúvida que muda o sistema, foi transformada apenas em teste do treinador, virou 4-2-3-1, mais ou menos, mais uma vez, a solução. E aí colocado Jean-Pierre. Quem pode substituir Jean-Pierre a partir do momento em que Jean-Pierre diminuiu o ritmo, que é algo que ele tem feito, se o resultado não vier. No último jogo, o treinador mexeu nesse sistema. Vocês vão lembrar. E quando mexeu, o time afundou. Se as coisas não caminharem até 10, 15 minutos do segundo tempo, ele vai precisar mexer de novo. Pra não mexer o sistema, surge com força o nome de Pedro Lucas como solução pra posição. Isso mesmo. Pedro Lucas seria a solução da posição a partir do momento em que as coisas possam não funcionar com a estratégia original do técnico Wagner Mancini. Se Jean-Pierre não conseguir dar conta do recado, ou se acabar perdendo a intensidade, é Pedro Lucas que vai entrar. Ele, na sua juventude, no seu talento, é a esperança, ou passa a ser a esperança do meia a partir dali. Porque alguns claramente estão esquecidos. E essa posição de Pedro Lucas, que sai de grandes atuações no time de transição e entra de cara em batalhas como essa, pra mim surpreenderam, mas não se pode de fato descartar isso. Na frente a gente tem a mesma relação. Por quê? Douglas Costa confirmadíssimo, certo? Alisson confirmadíssimo e Diego Souza confirmadíssimo. Lembrando, Diego Souza só está jogando porque o Borja não pode jogar. E aí a gente tem o Diego Souza. Tirando essa situação, eu preciso dizer também que Borja vai ser convocado também. Então nos próximos jogos, Borja vai jogar um, que é o Grenal. Depois não joga mais. E isso joga contra o, desculpa, joga contra o Atlético também. Atlético tem o jogo na quarta-feira. Atlético e Internacional. Depois não joga mais. E quem é a solução pro jogo contra o Palmeiras? Elias. Elias. Elias virou a solução. E Elias vai ser o cara que vai entrar no lugar do Diego Souza, se entrar como centroavante ou se as coisas não funcionarem também e precisar colocar um homem de lado. É ele porque Ferreira está suspenso. Lembrando que o Elias tem uma característica curiosa e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele foi na base extrema, muitas vezes, e centroavante outras vezes. Mais vezes extrema, outras vezes centroavante. A partir da transição, ele foi colocado como centroavante, homem de referência, que precisa um pouco do espaço pra jogar. Precisa um pouco de espaço pra jogar. A gente sabe, ele gira, ele procura espaço, ele troca de direção muito fácil. Ele é, de fato, um jogador forte, que tem grande chance. Eu fiz até a brincadeira na entrevista que eu fiz com o Elias, que eu coloquei, pô, tu lembra o Tarciso? Ele brincou, disse que viu alguns vídeos do Tarciso lá no Olímpico e tal. E a história é muito bonita também, a história do Tarciso aqui, qualquer gremista conhece bem a história. Mas, em cima dessa relação, a gente precisa imaginar que a solução, ou as duas soluções postas pro jogo contra o Palmeiras, se o jogo não caminhar como o Grêmio pretende, dentro da estratégia original, são dois meninos que na última quarta-feira decidiram a taça, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Essa é a realidade posta, essa é a realidade do Grêmio, e é em cima disso, exatamente, que a gente vai trabalhar a partir de agora. Um Grêmio com a estratégia do 4-2-3-1 e trabalhando em cima dos meninos como a solução. Eu, particularmente, gosto disso. Vou torcer pra que dê certo, porque se o Grêmio tem alguma chance de sair, o Grêmio conta com a arquibancada que vai ter 17 mil torcedores e com meninos da base que estão loucos pra tentar ajudar nesse momento de dificuldade. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.